Olá galera começando aqui mais um vídeo mano e hoje eu vou ensinar vocês hoje vou ensinar vocês um tutorial de como eu faço as minhas thumbnails vocês vão vir aqui vou botar 1880 720 não ok vocês vão vir aí e vão pegar um fundo de sua preferência eu vou pegar esse fundo aqui eu vou deixar na descrição se vocês quiserem baixar aqui pronto fez isso eu vim aqui no saco mais de baixo excluir eu vim abrir a tela de foto vai escolher uma png é fixar ela assim tá bom assim tá assim vocês vão lá no pack que eu vou deixar na descrição eu vou pegar essas folhinhas aqui eu vou aumentar o tamanho e vou botar aqui no meio mesmo eu vou lá e vou pegar outra png é essa daqui eu vou aumentar o tamanho e vou botar bem aqui embaixo uma coisa assim pronto sinta bom fizeram isso vou passar essa camada aqui para baixo para cima na verdade ou se vocês quiserem deixa assim eu vou deixar aqui vocês vêm aqui para o seu texto pega aqui beleza vocês pegaram aí vou botar aqui o seu texto vocês vão fixar onde vocês querem eu vou botar vou aumentar o tamanho assim vocês vão passar para baixo desse da folha beleza fizeram isso vocês vão vir aqui camada vazia vou vir em degradê vou botar o antepenúltimo degradê vocês vão botar em sobrepor olha como é que tá ficando vocês vão vir aqui vou botar em 50 e vamos botar vamos botar outra imagem que eu vou deixar na descrição no caso é essa daqui beleza aí vocês vão botar aqui beleza aí vocês vão botar aqui em linear beleza vocês vão vir aqui na camada que tá só png babando beleza aqui ó ó e é é depois que é vocês vão botaram aí vocês www.elec.o vec.12,10.i eu vou ver aqui ó e vamos botar bem aqui se eu vim selecionar pixels Vou vir em degradê E vou botar o degradê que vocês querem Vou botar esse daqui Vocês vão vir em brilho Vou botar a cor do efeito E Vão vir aqui e vão diminuir um pouco Assim tá bom E Vocês vão vir aqui na camada Vão deixar em linear se vocês quiserem No caso vou deixar aqui normal Então Tá aí pronto o seu banner Então eu espero que vocês tenham gostado do tutorial Se vocês gostaram Deixe seu like aqui Valeu